E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o engenheiro Adriano Barreto, que era secretário de Infraestrutura. Ele deixou a secretaria para disputar as eleições deste ano, saiu candidato a deputado estadual, obteve mais de 3 mil votos. É com ele que a gente bate um papo agora. Para falar um pouquinho dessa experiência, né, Adriano? Você esteve aqui durante o processo eleitoral como candidato, infelizmente não saiu vitorioso. A gente fala, infelizmente, porque é um treslagoense, uma pessoa da cidade. E a gente sabe da importância de termos representantes na Assembleia, na Câmara Federal, enfim. E mais uma vez, Tres Lagos está orfe, está sem nenhum representante. É uma pena, mas eu gostaria que você avaliasse sua participação nesse processo eleitoral. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia aos ouvintes da RCN, bom dia, Totó, todo mundo. Obrigado, Ana, pelo convite. É um prazer estar aqui, pós-eleição, né, depois dessa experiência de eleição para Tres Lagos. E você resumiu bem do que foi o pleito. A gente fica, por um lado, triste, não pelo Adriano. Porque o nosso projeto, Ana, a gente deixou bem claro quando a gente esteve aqui, que o nosso projeto sempre foi por Tres Lagos, né? Nosso projeto é trabalhar por Tres Lagos. E Tres Lagos acabou sem nenhum representante. Teve muitos candidatos, os votos acabam dividindo. E a gente não conseguiu ter nenhum representante. Então a gente vê hoje que Nova Andradina tem deputado estadual, Bataguaçu vai ter um representante forte para o deputado estadual, e Tres Lagos, que é uma das cidades com maior destaque no estado. Eu falo, defendo sempre, né, puxando a sardinha e sendo bem bairrista. A melhor cidade hoje do Mato Grosso do Sul não vai ter um representante na Assembleia Legislativa. Então o que a gente precisa agora, Ana? É trabalhar a forma e construir laços políticos fortes para que a gente consiga hoje, Ana, dar continuidade a tudo que a gente vai trabalhando. A gente vê que Tres Lagos, nessa gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, na primeira gestão já teve um desenvolvimento muito importante. A gente tem muita coisa planejada para a infraestrutura e a gente não pode agora deixar aqui tudo isso e perca, Ana. Mas da minha parte eu fiquei feliz, Ana. Fiquei feliz e queria até aproveitar esse espaço que você está me dando aqui para agradecer a todos aqueles que acreditaram. Foram mais de 3.700 votos. Em Tres Lagos foram 3.193, né, porque um foi meu. 3.194 votos em Tres Lagos. Quase 4.000 votos, né? Quase 4.000 votos. Foram pessoas que realmente acreditaram no projeto do Adriano Barreto. Então eu queria agradecer a todos. Secretários de obras, a minha equipe de trabalho, o pessoal de chão, a pessoa dos bairros, que a gente já andou bastante. Deu para sentir, olhar nos olhos, Ana, e ver esse outro lado. A gente trabalha, a gente cuida muito do fazer e esquece de ouvir às vezes. E agora me sinto mais preparado, consigo conhecer esse lado e queria agradecer a todos aqueles que acreditaram. E é claro, ao prefeito Anjo do Guerreiro, meu padrinho político, aquele que me deu essa oportunidade, aquele que me deixou concorrer e que andei, caminhei com o lado ao longo dessa eleição. E com certeza esse resultado tem grande participação do prefeito Angelo Guerreiro, uma pessoa que eu admiro e vou continuar admirando sempre. E a minha madrinha política, Tereza Cristina, que conseguiu ter êxito. Então a gente conseguiu ter êxito com a Tereza Cristina. Então sucesso, parabéns para a Tereza, parabéns para o Paulinho e Salomão, que agora é o nosso suplente. Vai ter que trabalhar agora, Paulinho, para fazer a Tereza trabalhar por Tereza Lagos. Você tem certeza que o Paulinho, não sei se ele já esteve aqui, já agradecendo, com certeza vai ter que fazer esse compromisso e a gente vai cobrar ele, Ana, com certeza. Pois é, Adriana, você sempre foi técnico, né? Sempre, nunca tinha disputado uma eleição, nunca tinha disputado e nem exercido um cargo eletivo. Sempre foi muito na área técnica ali, é engenheiro de formação, estava como secretário de obras, desenvolvendo projetos e pela primeira vez disputou essa eleição, já com essa votação de quase 4 mil votos. Você esperava que você realmente fosse ser eleito, ou você entrou para ajudar o seu partido, para ajudar o seu grupo e para começar a entrar na vida política no caso de cargos eletivos? Quando a gente sai, quando eu saía, eu me recordo que assim, eu acho que na época só tinha uma pessoa que já havia declarado que era candidata a deputada estadual. Então você sai para ganhar. O projeto nunca foi do Adriano, isso eu gosto de deixar bem claro e continua não sendo. O projeto nunca foi o Adriano Barreto, apenas o Adriano Barreto para trabalhar para o Três Lagos. Então a gente sempre pensou em Três Lagos. E quando você sai, você sai para ganhar. Mas eu sabia das dificuldades, foi uma surpresa para muitos, inclusive para ti, né? Na época que a gente teve aqui, você falou, nossa, eu esperava todo mundo menos o Adriano. Porque eu não era, eu não trabalhava rede social e hoje a gente sabe que isso pesa muito, então até março, a rede social era minha particular, eu não postava nada da parte de cunho político ou da parte de publicidade, não trabalhei esse lado. Isso é algo que pesou bastante com certeza. Até março eu não era afiliado a partido nenhum, não fiz construção, não montei liderança, não tinha líder de bairro, não tinha nada, não tinha coordenador político. E queira ou não, como tudo na vida, você consegue fazer as coisas com o grupo. Então, realmente, Ana, para uma pessoa que era nova, você vê, acho que em Três Lagos teve 29 candidatos. Dos 29 candidatos, eu fui o sexto mais votado no geral. Isso contando federal e estadual, eu fui o quarto deputado estadual de Três Lagos mais votado. Então, para uma pessoa que é nova na política, realmente me deixa muito feliz, não envaidecido, porque eu não sou vaidoso e eu sei que para continuar e para eleição é algo que você tem que ir todo dia. Você perde, é mais fácil perder que ganhar. Não me deixa envaidecido, me deixa, na verdade, motivado, Ana, para continuar trabalhando. E a gente sabe que eu acho que é bacana você saber que o teu trabalho é reconhecido e que você precisa trabalhar agora para poder fazer mais, porque o projeto continua sendo o mesmo. Eu fico feliz, por um lado, a gente conseguiu parte da missão, que foi colocar a Tereza Cristina, a nossa senadora, que era do meu partido, conseguir representar bem o meu partido, ajudei. Claro que o objetivo era esse também, mas ser eleito era, sim, um dos projetos, acredito eu, por Três Lagos. Não consegui, mas consegui trabalhar bem, fiz um trabalho humilde, um trabalho no chão e como tudo que eu me proponho a fazer, eu acho que chego para o guerreiro e falo, chefe, aqui, cumpri minha missão, me fala qual que é a próxima e estamos aí para trabalhar. Inclusive, estamos nessa missão ainda, né, Ana? Pois é. O resultado desta eleição, quase 4 mil votos, seria o suficiente para eleger um vereador em Três Lagos. Claro que cada eleição é uma eleição, até porque a eleição municipal são mais candidatos e você vai disputar os votos somente da cidade. Mas essa votação, o credencia para sair candidato a vereador na próxima eleição municipal? Ana, eu fico até honrado com essa possibilidade, todo mundo comenta isso. É algo que você não evita, até porque muitos confundem os pleitos, né? A eleição de deputado para a população pós-pandemia, muitas pessoas achavam que essa eleição era para prefeito, não era para governador, não era para deputado. Eu percebi, assim, até a última data, as pessoas não sabiam nem para quem votar. Não existe nenhum projeto para o Adriano, vereador. Eu estou aqui, igual eu falo, eu vim para Três Lagos para trabalhar como diretor na época. Trabalhamos, colocamos esses projetos no chão. Consegui, graças a esse trabalho, ter a oportunidade com o prefeito Ângelo Guerreiro de virar secretário. Conseguimos, juntos, com o time da infraestrutura, inclusive tem o Osmar, Éder, Gustavo, Nélvio, todo esse time que continua trabalhando e você vê que hoje um dos destaques de Três Lagoas são as obras. Temos mais de 83 obras hoje executando em Três Lagoas. Isso é fruto de todo esse planejamento como secretário. E a gente viu nas urnas agora que parte da população, nesse pouco tempo que eu tive, 45 dias, conseguiu reconhecer esse trabalho e anseia por isso. Então, a população quer sim ter representantes de Três Lagoas e quer sim mudanças, pessoas que trabalhem. Mas não existe, por parte do Adriano, ainda nada conversado. Isso vai depender muito de conversa com o partido, conversa com o prefeito Ângelo Guerreiro. Porque o meu projeto, Ana, sempre foi trabalhar para Três Lagoas e meu projeto sempre foi Três Lagoas. Nunca foi o projeto do Adriano Barreto. Então, assim, não existe essa vaidade pessoal minha de ser vereador ou trabalhar na política. Meu projeto é trabalhar, seja da melhor forma. Eu sempre, acho que deixei muito claro isso com as pessoas que andaram ao meu lado. Eu sempre busquei servir e não ser servido. Eu acho que isso que até atrapalha muito na política hoje. A gente vê muito isso nas vereanças hoje, na Câmara de Vereadores, que essa corda, queda de braço de um lado para o outro, todos perdem muito por vaidade pessoal. E isso eu não tenho. Então, eu acho que é bacana, escuto muito isso, só tenho gratidão por isso. Pode ser, Ana, lá na frente, mas não é algo que já está sacramentado. Eu já não estou em campanha para 2024, não. Eu estou agora, estamos agora focados no quê? Igual eu falei, já que a gente não conseguiu, Três Lagoas, colocar um representante, eu preciso ajudar o guerreiro. Qual que é a melhor forma de ajudar o guerreiro agora? Eu tenho um governador agora que trabalha junto com o guerreiro, que dá continuidade a tudo isso. Tudo isso que nós estamos trabalhando, Ana, a gente não pode perder. Eu tenho certeza que a gente não vai perder, a gente vai conseguir trabalhar para isso. Pois é, você retorna para a Secretaria de Infraestrutura ou não? Qual que é o seu projeto futuro agora, depois dessas eleições? Ana, o projeto agora, o meu projeto, enquanto era candidato, era trabalhar para colocar os nossos candidatos lá e trabalhar por Três Lagoas. Esse trabalho ainda não acabou, vai acabar dia 30, eu sigo agora ainda afastado da secretaria, estou ainda na campanha, ainda trabalhando, porque igual eu falei, o projeto nunca foi do Adriano. E voltar para a Secretaria de Infraestrutura é algo que a gente ainda não está definido com o prefeito Ângelo Guerreiro. Eu fico também muito feliz de ver isso. Eu ando na rua, todo mundo fala, quando é que você vai voltar? Você tem que voltar e tudo, e não vejo desta forma. Eu acho que eu posso contribuir com o guerreiro no que ele quiser, na verdade. Eu fiz um compromisso aqui no seu programa, inclusive, fiz um compromisso nas casas onde eu fui, que era não abandonar Três Lagoas. Todo mundo tinha esse medo, vai virar deputado estadual, vai embora para Campo Grande, até porque os adversários, muitos usavam isso como até estratégia para tirar a vota, falar que o Adriano era de fora. Eu não sou de fora mais, eu sou daqui, abracei Três Lagoas, não vou embora daqui. Eu tenho certeza, Ana, que posso ajudar o guerreiro, posso ajudar essa gestão, quero ajudar os projetos da infraestrutura, com certeza, não podem parar. Muitos dos projetos que estão aí, tive a participação, mas não preciso ser secretário para isso. Acho que a gente pode trabalhar de diversas formas, estou à disposição do que o guerreiro quiser para trabalhar por Três Lagoas. Não vou embora daqui, não. Pois é, quando você fala aí desse seu projeto político, por enquanto você segue na campanha, né, porque a gente tem um segundo turno ainda, e vocês, no caso aqui em Três Lagoas, a equipe do guerreiro, do PSDB, é Eduardo Rida, e vocês estão em campanha, então, para tentar eleger ele como governador. Ana, a gente está no projeto Três Lagoas, né, falei isso várias vezes aqui no programa, e me preocupa bastante, porque a gente viu que a política, ela tem, não é uma, não existe uma fórmula matemática, né, e a gente que é técnico, a gente acha que tudo é resultado, a gente viu que essa campanha do primeiro turno teve uma reviravolta muito grande, e essa carrefórdia de volta foi boa, acredito. Nós temos dois candidatos agora, no segundo turno, que são do Bolsonaro. Eu, no seu programa, já falei que eu sou, defendo o presidente Bolsonaro, eu acho ele como a melhor opção. Nossa cidade, nosso estado já demonstrou que é um estado bolsonarista, até porque nosso estado é o estado do agro, né, é o estado da indústria, o estado da produção, então a linha que a gente vem seguindo tem que continuar. Então a gente, eu não acho que tem que mudar. E pra governo do estado, Ana Queiro, a gente tem que avaliar isso bastante. Eu vi muitas pessoas criticando o guerreiro, e eu vi o guerreiro muito chateado no primeiro turno por causa disso, chegaram até, por causa de uma promessa que ele fez, né, de cobrar pra ele deixar o cargo, até ele se ver. O guerreiro é um apaixonado por tudo que faz, usa da paixão, tem hora que até exalta um pouco nesse jeito dele de ser, e é por isso que eu admiro ele. Eu acho que isso que falta na política. Me falaram, enquanto candidato, que política não é paixão, eu discordo disso. Acho que a gente tem que ter paixão, sim. A gente vê que o presidente Bolsonaro é um apaixonado também. Bolsonaro fala muita coisa sem pensar. Tanto que as maiores críticas que tem do presidente Bolsonaro é pelas coisas que ele fala, não é pelas coisas que ele faz. O guerreiro é a mesma coisa. O guerreiro fazendo é um monstro. Eu acho que muitas das pessoas, pra criticar o guerreiro, tem que fazer muito primeiro, Ana, antes. E é por isso, pelo fazer, pela entrega, pelas mesmas bandeiras que eu sempre defendi, inclusive aqui no seu programa, e ao longo da minha trajetória, que eu não mudei, não mudo, quando eu abraço uma causa, eu vou nela até o final. A gente defende o RIDL, Ana, porque o RIDL é o que tem planejamento, é o que tem projeto. Eu era da pasta, e não é porque eu fui candidato do partido, porque eu não estou olhando. Eu não sou agora mais candidato, não estou aqui como candidato. Eu estou aqui como um Adriano hoje, como um engenheiro Adriano, mas a pessoa que planejou muito do que vem acontecendo, junto com o prefeito guerreiro. E, gente, as coisas que acontecem não são por acaso, Ana. Você sabe quantas vezes a gente veio aqui com vários problemas de infraestrutura, vários problemas de drenagem. Todo mundo quer asfalto, todo mundo quer escola, todo mundo quer hospital pronto, todo mundo quer... Aí agora, na hora da gente ver e fazer a escolha para as pessoas que vão da continuidade, as pessoas não reconhecem isso. Então, para isso que a gente está nesse projeto, o Guerreiro abraçou, sim, um candidato que, na nossa opinião, na opinião do Adriano, é a melhor opção de candidato, Ana. Porque nós temos que olhar a cidade. Nós precisamos ser, agora, bairristas mesmos, entendeu? Nós temos que olhar o estado de Mato Grosso do Sul. Campo Grande já teve experiências ruins de pegar pessoas que eram populistas ou indicadas. Eu acho que, assim, o candidato não tem que ser só amigo do presidente. Ele tem que ser amigo da população. Ele tem que ser uma pessoa humilde. Tem que ser uma pessoa pé no chão, olho no olho. Eu não conheço o outro candidato. Nunca conversei com ele em cinco anos. Dos cinco anos, três anos, fui secretário de uma pasta que é obras, de uma pasta que a gente precisava de drenagem. Nunca essa pessoa me procurou para nada. Então, assim, não posso falar mal. Até porque não é meu perfil falar mal de ninguém. Então, desconheço. Enquanto o outro candidato é o candidato que andou com a gente, que forneceu. Temos obras na cidade hoje de recap que está acontecendo, inclusive hoje, nos bairros. Temos obras de macro-drenagem, obras de drenagem. Aquilo que a população sempre quis. E essa pessoa ajudou. Então, como que eu não vou pedir hoje? Como que eu não vou dizer que essa pessoa é a melhor opção, Ana? Essa pessoa é disparado, na minha opinião, a melhor pessoa. A outra eu não conheço. Na dúvida, acho que a gente não tem mais tempo para errar. E como o Três Lagoas, você deu bastante ênfase, nós perdemos ter representantes. Gente, isso faz diferença. Isso faz diferença. Porque amanhã, na hora que chegar o asfalto, na hora que chover e seu carro estiver atolado lá, ou não tiver poeira na frente da sua casa, você não vai ligar para o presidente, você não vai ligar para o governador. Você vai na casa do prefeito, você vai no Adriano, igual vocês iam, e eu atendia. Só que aí, o que eu fazia? Eu estou aqui para isso. Botava embaixo do braço o projeto, a gente ia lá bater na porta para fazer. E essas pessoas atendiam a gente, Ana. Então, é agora, é a hora da gente ver isso. A gente tem que ser pé no chão e realistas. Tem que ter a paixão? Tem que ter. Mas não podemos ir por ideologia. Não podemos trazer essa ideologia da presidência, nessa briga da esquerda contra a direita, para Três Lagoas. Três Lagoas, hoje, tem dois candidatos que são bons. Eu acredito que sejam. Pessoas idôneas, pessoas novas, pessoas que aceitaram o desafio. De um lado, tem uma pessoa que eu acredito que é mais experiente, já tem entrega, já tem experiência na gestão, e é essa pessoa que eu apoio, abraço e quero trabalhar. E eu tenho certeza, Ana, que o que ele fala, que a gente estiver de compromisso, a gente fez... Eu evitei sempre, quando eu estive aqui, fazer compromisso. mas o que a gente fazer, a gente vai entregar. Tá certo, Adriana. Eu quero agradecer pela tua presença, viu? Boa sorte para você. Parabéns pela votação, embora não tenha sido eleita. A gente sabe que seria um quadro muito bom para Mato Grosso do Sul, enfim, para Três Lagoas, até porque é uma pessoa técnica, é nova na área, né? Uma pessoa que não tem um passado sujo. Mas, infelizmente, são coisas da política, né, Adriana? Não é uma derrota. É, não. E é isso. Tem futuro pela frente. A gente sabe do teu conhecimento, viu que você tem crescido politicamente. Então, a gente deseja boa sorte para você, tá bom? Ana, eu que agradeço a todos, tá? Doutor Rosário, Totó, vocês, vocês, o Beto, né? Todos aqueles que abriram espaço para o Adriano. Realmente, eu lembro, no começo aqui, eu não gostava nem de microfone, gostava de falar. Agora tem que tirar, tem que desligar o microfone para eu parar de falar. Pois é, aprende, viu? Foi piscado pela mosca. É, eu que agradeço, tá? Gratidão a todos vocês. Eu acho, e agora, para a população de Três Lagoas, pelos votos, ao prefeito Guerreiro, mais uma vez, ao secretário de Três Lagoas, parabéns pelos trabalhos, gente. A gente sabe que não é fácil trabalhar pelos outros. Obrigado para vocês que acreditam e peço para vocês, repensem, escolham bem, escutem o Guerreiro, o Guerreiro, vamos trabalhar por essa cidade de Três Lagoas. Nosso projeto sempre foi Três Lagoas. Eu, eu mesmo, tive essa dificuldade, eu nunca pedia para mim, eu sempre pedia para os outros e para Três Lagoas. Eu acho que eu venho aqui mais uma vez para isso, Ana. E só tenho a agradecer. Eu acho que tudo que eu conquistei nunca foi meu, continua não sendo meu, é nosso, é dessa cidade que me deu oportunidade, tá? Gratidão pelo espaço aí. Sempre que precisar, podem contar com Adriano Barreto. de três Lagoas. Vamos lá.